É conversa a ribeira, é das águas de março É o fim da canseira, é o estrepo, é o chão É a má estradeira, passarinho na mar É a grande atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do caminho Ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim, barata Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca machen, ninguém tem carioca, ela é carioca ставamos employeeender Para evitar talvez´ uma peça diáloga Em alta queremos ver com eles, ground-offs E pra mim ela é carioca, ela é carioca E pra bias, ela é carioca, ela é carioca Pessoal будто hard Eggman ha é carioca, ela é carioca, ela é carioca AGBB��, ela é carioca, ela é carioca Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela é carioca, ela é carioca Faço jeitinho até ela olhar Nem ninguém tem carinho assim de barata Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor, vó me ver a minha Amém que vive para encontrar Na luz do seu olhar, a paz E sonhei, só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do paz, ela é carioca Ela é carioca Pa, 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 ue, da, ue, da, ue Pa, 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 ue, da, ue, da O ciro do, ciro do Pá, 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 oés da, ué, pá, 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 oés da, ué Ficeroce